gente eu estou falando de Moisés aqui, quem é Moisés? o maior líder do antigo testamento quem é Moisés? o maior legislador do antigo testamento, quem é Moisés? o autor do pentateuco alguém lembra? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, Moisés escreveu também alguns salmos e ainda tem outros registros que não entraram no nosso cano, mas que é chamado teologicamente como apócrifos para os judeus ortodoxos, Moisés foi o maior profeta de todos os tempos, já segundo a Bíblia a mesma fala que não houve profeta maior do que João Batista, Moisés é considerado o libertador de Jael gente, se Moisés que é Moisés cansou, eu também não vou cansar, aí sabe o que Deus estava falando para mim quando eu estudava essa palavra? Deus, isso para mim, os líderes também cansam, os pastores também cansam porque você está vendo o teu pastor pregar e está achando que ele não passa por problemas porque ele sempre tem um sorriso e uma palavra de ânimo para te dar, mas você não faz ideia das guerras que são travadas nos bastidores e quantas das vezes ele te dá uma palavra de paz mas é ele que precisa ter paz na alma e no espírito dele se ele tirasse o paletó e a gravata você enxergar as feridas que um rebanho ingrato deixa sobre a alma de um pastor eu sou pastor também e eu digo que todo pastor tem que aprender a lidar com uma palavra chamada ingratidão se você não aprender a lidar com essa palavra, você vai morrer muito rápido porque você vai passar a vida inteira ajudando pessoas, consagrando pessoas, levantando pessoas durante 10 anos você vai pagar aluguel do cara você vai dar salário para ele você vai levantar a vida dele você vai consagrar e depois ele ainda sai da igreja falando mal de você colocando na internet e criticando o teu ministério se você não aprender a lidar com a ingratidão você vai morrer rápido por isso abraça o seu líder ajude o teu pastor seja um arão na vida de Moisés seja um ur na vida do teu líder gente, você lembra do mês de outubro do ano passado a quantidade de líderes que arrancaram a sua própria vida o índice de suicídio que teve no meio de pastores não precisa nem ser um ano passado há pouco tempo morreu um pastor que era uma referência internacional no meio dos jovens um pastor da Califórnia por causa do suicídio, da depressão porque os líderes estão sofrendo e a gente não está vendo a gente conta o nosso problema e não quer ouvir o problema dele porque quem é que vai ouvir o problema de um pastor? quem é que vai ter estrutura para suportar o que ele passa? por isso quando o culto acabar procura teu pastor dá um abraço nele diz pastor, vou orar por você essa semana vou fazer um jejum diferente por você eu vou te ajudar por quê? eu quero aliviar o fardo que você leva porque gente, não é Moisés que pede ajuda você está vendo no texto Moisés dizer socorro alguém pode me ajudar? não, ele não grita é Arão e U que está vendo Moisés cansar nem todo mundo vai pedir ajuda nem todo mundo grita socorro tem gente que vai sofrer sozinha tem gente que vai gemer sozinho a depressão não é uma doença que começa da noite para o dia ela tem estágios você vê o camarada se isolando perdendo a vontade de se alimentar perde a vontade de se vestir começa a se sentir culpado por um monte de coisas você tem que procurar essa gente nós estamos mais valorizando coisas do que pessoas tem gente do teu lado em depressão e você não está vendo não é Moisés que pede ajuda é Arão e U que está vendo Moisés cansar a igreja tem que ser assim se Moisés cansar Arão segura na mão dele se Arão cansar o sustenta do outro lado se o cansar Josué não sai da guerra se Josué cansar os soldados continuam lutando com a espada se o exército cansar todos vão continuar no mesmo propósito a igreja precisa ser assim se os pastores cansarem os presbíteros vão segurar na mão dos pastores se os presbíteros cansarem os evangelistas vão segurar na mão dos presbíteros se os evangelistas cansarem os diáconos vão segurar na mão dos evangelistas se os diáconos cansarem os obreiros vão segurar na mão dos diáconos se os obreiros cansarem a igreja vai segurar o corpo de obreiros se toda a igreja cansar Deus vai sustentar a igreja mas nesse exército ninguém fica para trás Deus vai sustentar a igreja